Música Quem nunca sonhou em ter um Mercedes na sua garagem? Pois é, o Motorização hoje vai testar um carro que nos anos 90 foi um fracasso no Brasil. Isso mesmo, classe A. Mas se você ainda tem lembranças daquele antigo carro, esqueça ele, porque hoje nós vamos andar no classe A de verdade. A nova aposta da Mercedes, eu trouxe Henrique Oliveira para testar com a gente. Henrique, o novo classe A é realmente uma Mercedes? É uma Mercedes, é o novo carro, a aposta da Mercedes, a expectativa da Mercedes no Brasil é que para cada dois compradores de carros da marca, um seja comprador do classe A. Então é um carro completamente novo, com motor 1.6 turbo, câmbio de dupla embreagem de 7 velocidades, 156 cavalos de potência e com um visual arrebatador. Eu acho que a coisa que chama mais atenção no carro é o visual, um visual bastante moderno e eu acho que tem tudo para conquistar o mercado. A Mercedes estrategicamente colocou o carro na sua versão de entrada a 99 mil, abaixo da barreira psicológica dos 100 mil e o carro varia entre 99 e 109 mil na versão mais completa. E eu acho que tem tudo para dominar o mercado e brigar de igual com igual com a série 1 da BMW e com o próprio A1 da Audi, que é um carro apesar de um pouco menor, tem um preço parecido e praticamente a mesma proposta desse carro da Mercedes. Até chegar ao local do teste eu já tive a oportunidade de dirigir o carro, Henrique Oliveira ainda vai dirigí-lo agora. Bom, eu já posso dizer que me adaptaria com muita facilidade. É, é um carro que a expectativa é muito boa pelo que o carro oferece e o que ele promete ser. E o Promete é economia de combustível, o motor já está seguindo a tendência automobilística de downsize, é um motor de 156 cavalos turbo 1.6. Então, acho que tem tudo para agradar, além do visual, também o prazer de dirigir. Bom, então vamos dar uma volta, deixa o Henrique dirigir à vontade, vamos testar bastante e a gente começa o motorização em alto estilo. Henrique, o carro é todo seu! Expandir no mercado emergente A ideia da Mercedes é basicamente a mesma de outras montadoras que tentam ganhar espaço no Brasil. E o Classe A é um produto premium, mas ideal para buscar novos clientes nesse perfil. Com preços entre R$ 99 e R$ 110 mil, a aposta da Mercedes é a mesma que teve nos anos 90, quando investiu suas fichas na outra versão do Classe A. A diferença é que dessa vez, o carro é realmente atrativo. Duas versões estão disponíveis para o modelo, que ainda pode subir o preço dependendo de alguns acessórios. As duas trazem de série 7 airbags, detector de fadiga do condutor, freios ABR que ajudam o motorista em situações de alto risco, mantendo o carro estável, sistema start-stop de economia de combustível, assistente para subida, entre outros. A que testamos hoje é a topo de linha e deve alavancar as vendas da montadora. Ela tem a grade dianteira cromada, rodas de 17 polegadas, farol bichenônio com LED e luzes diurnas, escape duplo, volante multifunção em couro, acabamento interno também em couro, bancos concha, entre outros. Não foram muitos quilômetros rodados nem muito tempo, apenas cerca de 10 minutos. Mas bastou ver o sorriso no rosto de Henrique e é assim que fez a primeira curva para já saber que você gostou do carro. Existem carros que conseguem vestir o motorista, então esse é um deles. É o tipo de carro que você senta, regula o banco, ajusta o volante, encontra a posição ideal para dirigir e se sente em casa. O carro lhe passa uma sensação de segurança, de estabilidade e esse carro aqui é um desses. Então, para quem gosta de dirigir, esse carro, o comportamento dele é exatamente o que o visual sugere. Um carro que, apesar de ser o carro mais barato da Mercedes, é um carro que traduz esportividade, estabilidade, desempenho, a caixa de marcha de dupla embreagem e sete marchas, apesar de não ser muito suave. Funciona muito bem, você tem a opção de trocas manuais, no Sport que ele troca com giro mais alto, ou no Eco que você troca com giro mais baixo, priorizando a economia e maior suavidade. Você tem todas essas opções de configuração, mas é um carro que dá prazer em dirigir. Eu acho que essa é a principal característica do carro. Além de tudo, é um carro extremamente bonito e não só por fora, mas por dentro. A gente sentado aqui, é notório a qualidade do material empregado, nos bancos, na direção, nas portas. Mas o acabamento é outra coisa a se destacar, né Henrique? Com certeza. O visual interno do carro é muito bacana. É um carro que tem a sobriedade dos alemães, com toques de modernidade. Então você tem toda a tradição de um Mercedes, mas com acabamentos em alumínio, com tela de display. E você tem um painel muito bonito, todos os recursos modernos que você tem hoje nos carros. O acabamento dos bancos, o couro, o material do painel, é pra se destacar. É um carro que o visual é bonito tanto por fora como por dentro. Bom Henrique, esse é um carro que varia entre R$ 99 mil e R$ 110 mil. A briga nesse segmento, dá pra encarar? Eu acho que sim. Eu acho que é um carro que, não podemos dizer que a nível de Brasil, seja um carro barato. É um carro um pouco caro, mas eu acho que vale cada centavo. Ele tem um preço competitivo pra estar brigando aí, como a gente já falou, com o Audi e com o BMW Série 1. Então é um carro que, pra quem tá pensando em gastar R$ 100 mil pra comprar um carro, pense seriamente nesse Mercedes Classe A. O que você mais gostou? Prazer em dirigir, com certeza. Eu acho que é o ponto forte do carro. Visual e prazer em dirigir. Eu vou ficar com visual e acabamento. Acho que é um carro muito bem acabado, um carro com muito detalhe, que dificilmente você encontra em outras versões. Mas sempre tem, Henrique, também algo que a gente não gosta, que achou pior. Tem alguma coisa aqui pra destacar que não seja tão positiva? Eu acho que o único, se não, apesar do bom funcionamento, ela é uma caixa que responde inteligentemente a caixa de marcha. Mas eu acho que ele tem, na hora que você, principalmente quando você tá com um giro mais alto, a troca de marcha é um pouco áspera. Ela não é muito suave. Eu acho que é o único, se não, do carro. Pra finalizar, uma nota. Eu daria 9 ao carro. Isso aí. Eu gostei pra caramba, o Henrique também. No próximo programa vai ter mais surpresas pra vocês. Sempre bons carros pra gente testar. Ainda bem. Tchau.